Salve, salve, estamos aí, hein? Boa noite para todas, para todas e para todes Estamos aí, mais um dia Vamos que voemos Mas, eu comentei algumas semanas, talvez Algumas coisas em relação a Boat The Rock E aí eu quero compartilhar com vocês uma parada Sobre o primeiro episódio E aí eu quero trocar uma ideia com vocês sobre isso Sobre o primeiro episódio, porque Sabe o que eu fiquei pensando? Mano, esses dias eu estava aqui em casa E eu estava fazendo meus exercícios diários E estava deixando rolar a live do nosso querido Kyle Mickey, né? Deita a perecida e tudo, né? Arrebentou Aí estava rolando um vídeo dele Um react, não um vídeo dele, não um react dele De um vídeo de Boat The Rock Falando que Boat The Rock é um anime que não tem mensagem Um anime que é só um monte de historinhas jogadas Para ter comédia, né? E aí, eu já estava pensando nisso Já tinha visto o episódio mais de uma vez e tal O primeiro episódio Porque a minha ideia Fazer o vídeo para o seu canal mais Mas não tem um tempo Vocês estão percebendo Vocês estão vendo Quem acompanha o YouTube está vendo a quantidade de vídeos que sai lá Tudo o seu que estou editando Então, fora o tempo que eu fico aqui Fora o trabalho Enfim, não dá para fazer Mais uma coisa Aí eu meio que dei uma desencanada, sabe? Eu falei, beleza, não dá, não dá Vou desencanar Do que ficar fazendo o que eu estava tentando fazer E estava ficando uma bosta E não estava ficando feliz com o resultado Aí eu dei desencanada Ok Aí toda essa volta que estou dando É para a gente Trocar uma ideia Sobre três coisas muito importantes Que tem Boat The Rock Que a primeira coisa Antes da gente assistir A gente pensar nessas coisas no primeiro episódio A primeira coisa é essa questão Boat Essa questão das pessoas solitárias Que é um termo utilizado A segunda questão É a questão da utilização proposital De lugares reais Por Boat The Rock Ser uma grande homenagem Ao cenário de Rock Underground Do Japão A terceira coisa É A questão de como As piadas De Boat The Rock funcionam Que boa parte delas Não funciona sem a música E é muito engraçado Do porquê Falar que Boat The Rock É um anime menos de música Porque ele tem poucas apresentações Quando Boa parte das piadas dele Ele só funciona porque Ele utiliza muito na música Vamos ver se vocês conseguem Acompanhar o meu raciocínio Ou Provavelmente Como pessoas muito mais capacitadas Do que eu Vocês vão ir muito além Mas vamos lá Mas são esses três pontos Mesmo que eu quero Focar aqui Aí depois tem uma porrada de vídeo aqui Eu já vi uns bagulho aqui Cara Eu quero que vocês Não se prendam A legenda Então o que a gente vai fazer A gente vai tirar A legenda A gente não vai ver com legenda A gente vai tirar essa parte Pra vocês terem uma experiência diferente Com animação Tá? A gente não vai ver com legenda A gente vai prestar atenção na tela E apenas na tela E tentar compreender O que que tá sendo contado Através apenas de mais Tá bom? Vamos tentar? Tá? Beleza Vou ficar pausando, tá? Isso aqui É uma questão muito interessante Como eu já disse Quem viu lá no Twitter Sabe que eu já comentei um pouco sobre isso A composição é Ela tá tentando brincar com alguém Aí Entra uma pessoa pela esquerda Entra uma pessoa pela direita Quadro Quando a gente fala de Vou deixar um termo aqui Mais claro Quando eu falar de plano Um plano É tudo que tem Num momento Entre um corte e outro Então Ela tá tentando brincar de bolinha com alguém Então Entrou uma pessoa na esquerda Entrou uma pessoa na direita Ela ficou Meio que enclausurada aqui Ainda entra mais uma pessoa E essa pessoa ainda ajuda A fazer o corte Pro corte não ficar tão forte Essa pessoa ajuda também Ser uma sacada legal Aí corta pra uma outra cena Pra um outro plano Onde tá todo mundo Tendo alguma interação Ninguém Não tem o desenho de rosto de ninguém Mas ao mesmo tempo Tá todo mundo de costas pra ela E a gente tá de costas pra ela também Vendo o que ela tá vendo Só que mais embaixo Pra dar uma Uma Um sentimento Bem Particular de Caramba De vazio Sabe A gente tá vendo de longe A gente tá vendo um negócio muito aberto Sabe quando você tá vendo Alguma situação Muito Complicada Mas você tá vendo de longe Que você não tem muito o que fazer Você só tá acompanhando É meio que essa impressão Que quer ser passada pra gente A gente não está Exatamente ali Com a Bote No sentido de Eu estou vendo Pelos olhos da Bote A gente está ali Como mais um espectador Vendo o que ela tá passando Mas não sendo ela Tem Às vezes As histórias Querem fazer com que você Se sinta Exatamente como um personagem Se sente No sentido de você Ser o personagem Aqui não tem essa questão Aqui é mais uma questão De você realmente Estar ali Como um espectador Aqui reforça a ideia Isso aqui já se passaram Alguns anos Ela ainda continua Só com a professora Que foi a professora Que tirou ela Daquele lugar É como se a professora Tirasse ela Dessa condição Puxando ela pro lado Tirando ela da cena Tirando ela do enquadramento Mas Ela não tirou Exatamente Dessa situação Ela só Foi alguém Que ajudou ela Mas Ela continua Naquele local De certa forma Mas Ela tem alguém com ela Mas É a professora Não é exatamente Quem ela queria Aí essa ideia Da de que ela passou Todo o jardim Dela de infância Sozinha Com a professora E aí Você vê que tem Vários amigos aqui Colegas da classe No mesmo lugar que ela Mas tá todo mundo De costas pra ela Nunca Nunca as pessoas Estão diferentes pra ela Então Tipo A gente não Sabe qual é a língua Que tá sendo falada Aqui Tá ligado Mas Você entende Visualmente O que tá rolando Aí aqui É uma sacada Também Que é Meio padrão Mas é uma sacada Muito legal Porque vai Eu não vou dar Muito spoiler Do último episódio Porque quem viu Que viu Mas Tem essa O tênizinho Dela Né E aí Já vai cortar Pra uma outra época Na vida dela E o têniz Já tá muito gasto Ou seja Já se passaram Muitos anos E ela Continua sendo uma pessoa Que Que não tem muita relação Tá ligado Então meio que assim A gente viu 39 segundos De anime Com 39 segundos De anime A gente já compreendeu A história Dessa personagem Durante todo o período Dela na escola Primária Vamos dizer assim Ela foi uma pessoa Que não teve Qualquer tipo de Interação Com ninguém Ao mesmo tempo Que mostrou Que ela queria ter Então É diferente Você ter alguma coisa Uma questão Que não te deixa Ter relação com alguém Ela não conseguia Ela queria ter uma relação Com os outros Mas Iam acontecendo coisas Que ela não sabia lidar bem Com aquilo E Que se criava É Questões Onde ela não conseguia mais Gerar vínculos Com Com esses colegas Então Meio que Em 39 segundos Dizer que Boat The Rock Vai ser uma história Que é só pra ficar Brincando com Ceninhas É um pouco Insensível No mínimo Porque Porra Isso que a gente Viu é muito pesado Tá ligado E é uma Uma quantidade De pessoas Bem substancial No Japão Muitas pessoas Se veem Conseguem se enxergar Nisso Né O lance do Jiki Komoris E tal Então assim Isso aqui Já tá dizendo Muita coisa Sobre o que a gente Vai poder assistir É bem Interessante Acho muito legal Isso aqui Porque Quase todos Os planos No início Eles são Meio baixos Sabe Pra mostrar que Ela tá numa situação Meio Complicada Né Aí Na primeira vez Que ela vai ter Realmente uma ação A gente vê Em 3 partes Né Esse Esse plano aqui Que pega na cintura Vai ter Na verdade Mais um Na verdade Vai ter Esse primeiro plano Aqui Vai ter Um primeiríssimo Plano no olho Tipo Aquilo tá Realmente O que ela tá Vendo ali E antes O cara Falou E aquilo Que ela tá Vendo Tá mexendo Muito com ela E aí Quando ela vai ter Uma ação Tem essa Tem essa Cena aqui Que é uma cena Com enquadramento Um pouco diferente Do Do padrão Porque É meio proposital Porque A ideia aqui Mostrar que ela vai ter Algum tipo de atitude As coisas não tão certinhas Tá tudo um pouco Um pouco torto Sabe Tá um pouco pro lado Isso é proposital Porque quer mostrar Que ela tá tomando Uma atitude Isso é uma coisa diferente Do que ela fazia Anteriormente Sabe Então É bem interessante Isso aqui Essa decisão Aqui E aqui É uma coisinha Bem Tico-tico Que vai Ser muito importante Pra obra Que é isso aqui Ela tomou uma ação Tá ligado Ela tomou uma ação A bote Aí logo depois Corta Pra família toda dela Meio que Mostrando Que a família dela Assistiu a obra Toda vai sacar A família dela Não vai ser tão Participante No que ela tá fazendo Mas também Não vai ser Não vai colocar Nenhum tipo de empecilho No que ela faz E quando precisar De ajuda Ela vai ter ajuda Então Meio que pra mostrar Que a família dela Está com ela Tá ligado Esse enquadramento aqui É bem legal Inclusive A bote realmente Foi feita pra isso Porque Na primeira vez Que você pega Um instrumento É guitarra E consegue fazer Um acorde De primeira Não tá perfeito Mas consegui fazer Ainda mais Que essa Cordinha de guitarra Machuca o dedo Pra caralho Eu achei isso Muito engraçado Quando eu tava assistindo Porque aqui É uma promessa De uma piada Isso aqui É uma promessa De uma piada Esse enquadramento aqui Do estilo Enka Vocês estão ligados No estilo Enka Que era muito utilizado Também pelas geixas Vocês vão ficar ligados É isso aqui A piada que vai ter É em cima Disso aqui Por que eu falo Que vai ter Essa é a promessa Porque ela começou A tocar aqui Aí vai ter Esse corte E vai ter a abertura Vai ter a abertura Beleza Aqui Aí quando começar Já vai começar Em cima da piada Tá ligado Tá vendo o barulho Parece Remete ao som Do Xanmin 100 Mas Não é É só uma guitarra Mesmo sem Não sei se vocês já tiveram Curiosidade Pra ir atrás Das referências Do Do But The Rock Mas uma das mais claras Além das bandas Aqui É o nome das personagens Que é o nome dos personagens Que é o nome dos cantores Do Azen Kung Fu Generation Tipo Gotoh Que é o nome dela É o nome do vocalista Do Azen Kung Fu Generation Quem já jogou Isso aqui é muito música de visual novel Tá ligado Não precisa nem ter jogado muito visual novel Tipo Eu não joguei muito Eu joguei uma na verdade Mas quem já viu Algumas Tá ligado Que isso é música de visual novel Vai passar um pouco E ela vai Ficar toda animada E vai dizer Ah não Agora eu vou Pegar a minha guitarra E vou fazer amigos Com a minha guitarra E aí ela coloca um monte de adereços Aqui no braço Pra mostrar Que ela vai ficar muito legal Inclusive aqui Tem o cara que Ela vai ver no parque Depois Eu acho impressionante As pessoas Assistirem as coisas Que custam milhões E achar que As coisas são feitas No acaso Tá ligado Achar que Cada coisinha Não tem Algum sentido Sabe Por mais que Essa indústria Passe por Por momentos Muito complicados E O pessoal não consegue Entregar e tal Mas a gente tá falando De cara Coisas que custam Milhões Tá ligado E claro que Vão ter obras e obras Em relação A qualidade E tem várias coisas Que Vão impactar Nessa qualidade Não só A habilidade Das pessoas Mas também Diversos outros fatores Que estão Aquém Das próprias pessoas Que estão produzindo Aí quando você consegue Ver algo Como Booty the Rock Que consegue Conversar com você Tanto Com uma maneira Assim tão Inventiva É chato Cara Uma coisa É você ser leigo Outra coisa É você Assistir uma coisa E dizer Ah não Isso aqui É só uma historinha Pra ficar Fazendo piada Tipo Teve duas piadas No primeiro episódio Em sete minutos Não é sobre piada Não é se fosse Nada é piada Pela piada E eu tirei a legenda Exatamente Pra gente conseguir Prestar atenção No que a gente Tá vendo Porque a legenda Tira muito da gente Uma das maiores mentiras Que existe É esse negócio Não Eu consigo Prestar atenção 100% Com legenda E na tela Mentira Você tá mentindo Pra você mesmo Quando você tá Lendo alguma coisa Você tem que estar Focado Seu olho tá Focado Na porra do texto É uma questão Fisiológica Você não consegue Aqui vai se repetir A mesma coisa Vão ficar aparecendo As pessoas E tipo Tem uma coisa legal Quando ela entra Ela entra tipo Com a blusa aberta E os caralhos Ela quer se mostrar Tá ligado E conforme o tempo Vai passando Ela vai se escondendo Cada vez mais A ideia Sempre vai se repetir Tipo Não tem ninguém Virado pra Tipo Olhando pra ela Tendo qualquer Contato visual Com ela Tá ligado E aí o tempo vai passar Aí quando o tempo passa Ela esconde Ela se esconde Começa a se esconder Tá ligado Fecha a blusa Aqui Na terceira Nunca ninguém Tem contato com ela E ela vai tirando Aqueles adereços Que ela achava Que iam chamar A atenção Ela percebeu Que aquilo Não faz diferença Pro objetivo Dela Sabe E isso frustra Ela E ela vai ficando Dessa forma Tá ligado Funciona Como o humor Talvez funcione Mas eu acho Só muito triste Isso aqui Tá ligado Aqui vai ter Questões também Relacionadas A essa questão De distância E como isso Vai ser quebrado Então Já tem o carinha Aqui No fundo E aí Sempre vai ter Coisas na frente Tá ligado Dela Ela vai estar Falando Ela não consegue Fazer amizade E tal E vão ter Sempre coisas Na frente Tá ligado Tem coisa na frente Tem a grade Na frente Aqui Sempre vai ter Alguma coisa Separando Sabe Essa piada É boa Ela fala Não A gente tá aqui Na pracinha Dos Dos solitários E na verdade Solitários Aqui Isso aqui é bem Isso aqui fica mais claro Tá ligado Esse tipo de coisa São coisas Meio sutis Mas querem dizer Muito Sabe Do sentimento Dos personagens No momento Tem uma menina Que tá tentando Se aproximar Mas ela ainda Tá meio assim A menina Apareceu do nada Quer falar com ela Mas ela Sei lá Aqui Quando entrar Nessa parte Vai começar A conversar Muito Aquele lance Que eu falei Da cidade E eles Tirem tirar Das fotos Porque eles querem Mostrar A região Underground Ali Onde rolam As coisas Todos esses locais Que mostram São locais de verdade Onde rolam Shows E tal mesmo Pra mostrar realmente A cena É uma região Muito específica Shibuya Eu acho Agora não lembro Qual é o lugar Pra as pessoas Se referenciarem Mesmo Shibuya 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 Cara isso aqui É sacanagem Não sei nada De animação E não tenho muito interesse Em animação Também Essa caminhadinha Nesse chão Assim De pedra E você ter Essa Detalhe Às vezes Você é meio bobo De profundidade Bizarro Mesmo que você Consiga ver Aqui Claramente Que tá Tipo Uma colagem Aqui Do cenário Aqui No fundo Por causa Desse desfocado Aqui Por mais que Dê até Um pouco De estranheza É bizarro O que eles fizeram Aqui Tipo Isso aqui A galera Batendo Na chuva Falando Caralho Lembra Nesse lugar Aí Já foi Muito Ali Lembra Maneiro Maneiro Pra caralho Já bebi Muito Já fui Muito Show Já fui Muita Rodinha Punk Vamos ter Também Algumas Questões Relacionadas Essa Essa Questão Dela De Distância Dos Outros Tipo Aqui O Lança De Apresentações E tal Isso aqui É sacanagem Mas papo Reto Quem Já assistiu Sem julgamentos É só uma pergunta real Você realmente Pensou assim Que piada boa Que engraçado Ela quer ficar Dentro de uma caixa Enquanto toca É engraçado Você ri junto Com ela Você ri dela Ri da situação Beleza Ok Ninguém vai Questionar isso Porra Ao mesmo tempo É triste Taço Ela gastou Os últimos Três anos Dela Se matando Pra aprender A tocar guitarra Pra fazer amigos Pra tocar numa banda Ela tem a chance Ela não consegue Ela vai tocar Dentro de uma caixa Não é engraçado É gatilho Então Por isso que eu to falando É um humor engraçado Eu não to Por isso que eu to falando Sem Sem julgamentos De você achar humor Mas porra Você vê só humor Nessa cena Tá ligado Tá ligado Esse é o meu ponto Você acha que realmente Essa cena É só uma cena De menininhas moer Pra fazer Comédia Não é limitar muito O que você tá vendo Porque tem essa questão Eu acho que a grande questão É a gente se limita O que a gente tá vendo Porque a gente não quer Se esforçar muito Pra ver As coisas Que a gente vê Sabe Quem perde é só a gente Sabe Em final das contas Tipo A gente tá aqui Já Uns Sei lá Uns 40 minutos Já vendo Várias questões Que tem No anime Que reforçam A mensagem Que quer ser passada Nandai Não é uma questão De quem falou Quem não falou É uma questão de E a gente faz muito isso aqui Tá Não tô falando Não tô Quer não tá Que é diminuir a parada Porque você já tem Uma pré-concepção Sobre o que é O estilo Que tá utilizado Por exemplo Você vê Um filme de terror E você já Pressupõe Que o filme de terror Vai ser No máximo ok Porque ele tem Questões Nele Que você não acha Que você acha Que ele não vai Ir além disso Então tipo Você vê o anime Moe e você acha Que ele não pode ir além De garotas fofinhas Fazendo coisas fofinhas O que é bizarro Porque a indústria Já mostrou Que isso não é uma verdade Diversas vezes E aí você Faz a sua análise Em cima Dessa questão De tipo Porra É moe né Então se é moe Não tem como ser muito bom Vai ser apenas Legal E eu acho que você se limita Tipo você Você perde Você perde a chance De ver tudo Que tá sendo mostrado Você perde a chance De mostrar Pras pessoas Que A animação Que parece que eu tô falando Do processo de animação Que o anime Ele Não é só Uma coisinha qualquer Que ele tem Muita mensagem Pra além Do que a gente tá lendo E pra além Do design Dos personagens Porque o design Dos personagens Eles querem dizer coisas Mas eles não são tudo Numa obra Sabe Eles são uma coisa Que compõe o tudo Então Todas essas Ideias Que foram colocadas Aqui Em questão de direção Elas reforçam Muito o sentimento Que a gente vai ter Quando a gente tá vendo Sem a gente Nem mesmo perceber Não é só O momento da but Batendo a cabeça No chão Que faz Com que As pessoas Fiquem Nossa Olha só Como ela é Solitária É toda Essa composição Que foi feita Tudo que foi pensado Pra você Ter esse sentimento E isso é muito legal Eu acho que é isso Que faz a diferença E acho que é isso Que faz a gente gostar Do que a gente gosta Sabe Quando tu olha Pra uma parada Tu bate o olho E você vê Pô Isso aqui é diferente Sabe Isso aqui não é igual A uns 400 CKs Que eu vejo Feitos De maneira A toque de caixa Teve um cuidado Aqui a mais Sabe Mas você pode Também Um carinho Também No que você tá vendo Nesse tipo de obra Porque ele tem mais coisas Pra te contar Sabe São essas obras Que vão ficar Eu acho muito difícil Booty the Rock Por exemplo Uma obra de Não é só uma obra de temporada Claro que muitas obras Se perdem com o tempo Mas Eu acho muito difícil Que Booty the Rock Seja uma obra Que daqui a algum tempo As pessoas não se lembrem Tipo Caralho Booty the Rock Que existiu Sabe Tipo Não vai ser O negócio Estrondoso Mas vai ser Uma coisa Que as pessoas Se lembram Não vai ser O ICK Do cara Do gelo Que tipo Só aconteceu E nunca mais Vai ser lembrado Nessa nossa vivência De um milhão De names por ano Acontece com Três Quatro Se você quer Ter a vivência Maneira Mesmo Do que essa indústria Pode produzir De relevante São essas obras Não estou falando De uma pessoa Em específico Estou falando Que a ideia A ideia Em si Não é boa Foda-se A pessoa que falou Tá ligado A gente tem que parar Um pouco com isso Também Tipo Ah foi tal pessoa Que falou Blá 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 Não gosto dele Foda-se A pessoa que falou Falando que É uma pessoa Que trouxe Uma ideia Que é uma pessoa Relevante Na nossa comunidade E que tá limitando As pessoas E o público De perceber Mas é a ideia A ideia que é ruim A pessoa foda-se Até porque Quanto mais A gente parar Com isso Mais essas pessoas A pessoa em si Vai se tornar Relevante É meio que Vai acabar o episódio Sabe Mas é um episódio Muito legal Conta muito Do que a gente vai Assistindo Durante os próximos episódios Sabe De quais são Os problemas Que a bot vai passar E qual vai ser O ritmo Porque o ritmo Ele também Fica muito claro Nesse primeiro episódio De como vai funcionar O ritmo Do bot da Rock No sentido de Das piadas também É só trocando Uma ideia com vocês Quando tiver outra coisa Assim Eu trago novamente Gente Tchau Tchau Tchau.